Nós temos o prazer de estar conversando com o Daniel Pereira, ex-governador de Rondônia. É um prazer ter conosco. Obrigado, é uma satisfação muito grande poder estar aqui juntamente contigo e todas as micro e pequenas indústrias do Brasil. Muito obrigado. Na sua gestão como governador, junto com seu colega governador também que implementou o aumento do teto do simples, por favor nos conte qual foi a experiência e o resultado do aumento do teto do simples em Rondônia. Então, eu vivi essa experiência em dois momentos. Eu vivi uma experiência quando eu era deputado estadual e nós ajudamos a implementar aqui no Estado e foi muito benéfico para a economia do Estado. E agora, no período em que eu fui vice-governador e governador, junto com o doutor Confúcio Moura, em 2017, nós aceitamos o desafio de elevar o teto da micro e pequena empresa aqui no Estado. E ela foi muito bem sucedida. No ano de 2018, eu fui governador praticamente todo esse período, que foi de abril até dezembro, e nós tivemos um acréscimo substancial na arrecadação, apesar de ter feito adesão ao simples. E o ano de 2019, foi o último ano que eu acompanhei, também o Estado teve um crescimento de arrecadação e teve um acréscimo também de geração de emprego e renda. O Estado de Rondônia, todas as estatísticas que são feitas, fica entre os três Estados com a melhor empregabilidade do país. Um tema que gera bastante dificuldade, que é a geração de emprego e renda, mas pelo menos, na forma prática, nós vimos que elevar o teto não reduz a arrecadação e, pelo contrário, gera aumento de arrecadação e gera aumento de emprego e novas oportunidades. Nesse momento, se discute no Congresso Nacional a votação para o aumento do enquadramento do teto do simples nacional, porque há muitos anos não existe uma atualização desse valor. O que, na prática, traz a exclusão de várias empresas que deveriam estar no simples e, em outras palavras, aumento de carga tributária, porque, quando você não aumenta, está aberto. Qual a sua avaliação desse quadro? Olha, eu tenho a experiência de ter vivido como vice-governador e governadora e, nos últimos quatro anos, eu passei como superintendente do SEBRAE de Rondônia. E nós temos um efeito prático sobre a economia que, quando você não eleva o teto, além da questão de ser injusto do ponto de vista tributário, nós temos um fator que inibe o crescimento. Por exemplo, Mickey Pequeno é empreendedor. Ele, em vez de... O Mickey Empreendedor é individual. Ele fica o tempo todo preocupado para não estourar o teto dele. Quanto que a gente faz uma política para que ele... Não, você tem que crescer, você tem que se desenvolver, você não pode se limitar ao teto. Ele traz o tempo todo o problema para você. E isso acontece também com a média e a pequena empresa. Então, eu afirmo, sem medo de errar, que se nós elevarmos o teto, os empresários, sabendo que ele vai poder arrecadar mais, ele não vai ter medo de furar o teto, vamos chamar assim. Então, ele não vai ter medo da mudança de regime e ele vai promover investimentos, ele vai, consequentemente, ele vai gerar mais emprego e vai aumentar a arrecadação. Então, eu acredito muito nisso, de que o próximo governo que está tomando posse agora em janeiro, até porque o atual já está terminando, seria uma medida muito salutar para a geração de emprego e renda, que é uma das grandes demandas que nós temos nesse segmento de Mickey Pequena Empresa, que pode ajudar a gerar milhares de novas fontes de trabalho, se fizer essa elevação. E o mesmo também com relação ao Mickey Empreendedor Individual, principalmente se vier casada a possibilidade de ampliar a quantidade de colaboradores que esse Mickey Empreendedor Individual possa ter de um para dois. Então, eu acredito que são duas medidas que, bem trabalhadas, vão ajudar muito a Mickey Pequena Empresa e a Mickey Pequena Indústria e todos os estados brasileiros. Existem vários projetos de reforma tributária que serão discutidos no ano que vem, na nova gestão do presidente Lula, que foi eleito junto com o doutor Geraldo Alckmin como vice-presidente. Este tema da reforma tributária, existem algumas pessoas que defendem a extinção do simples com uma forma tributária. Qual a sua avaliação dessa análise desses economistas que defendem, me perdoem, essa barbaridade? Então, primeiro, acho que isso já iria, seria um atentado à nossa Constituição, que prega que você dê um tratamento diferenciado à Mickey Pequena Empresa. A minha experiência como superintendente do SEBRAE foi de trabalhar no sentido de fortalecer a Mickey Pequena Empresa, de criar condições para que essa Mickey Pequena Empresa possa crescer. E ela não vai crescer num ambiente de competitividade tributária e de legislação trabalhista com as empresas médias e as empresas grandes. E esse fenômeno de geração de emprego e renda fortalecendo a Mickey Pequena Empresa é um fenômeno que o mundo todo está presente no mundo todo. Os clássicos da literatura econômica dos grandes gestores dos últimos 30, 40 anos apontam o caminho para você gerar emprego e renda é investir e fortalecer a Mickey Pequena Empresa, porque as grandes empresas, o modelo de gerenciamento ou pelas novas tecnologias de conta, elas estão cada vez que passam empregando menos. Então, nós precisamos de ter os olhos voltados para fortalecer a Mickey Pequena Empresa, as iniciativas empresariais de cada um dos mais de 5 mil municípios que nós temos. Então, evidentemente que temos que respeitar as opiniões em contrário, mas eu acredito que qualquer política que não seja no sentido de fortalecer as ações que o Estado brasileiro já tomou, quando regulamentou através da lei complementar 1, 2, 3, a lei de Mickey Pequena Empresa, quando criou a política inovadora do Mickey Empreendedor Individual, podemos buscar ajustes, melhorar um sistema que está dando certo, é sempre bom. Lembrando sempre que um dos segmentos que mais geram emprego e renda no Brasil atualmente são as micros e pequenas empresas. Então, a experiência que nós tivemos como legislador, como executivo e hoje também como executivo público e como executivo privado é o contrário, é fortalecer cada vez mais as nossas micros e pequenas empresas. Que, aliás, tanto na formulação do primeiro Simples, que foi introduzido na época pelo doutor Everardo Maciel, que estava na Receita Federal e é o ministro Malan, o Simples estava lá presente, nós estávamos lá e, claro, logo junto conosco, com o Leonardo aí de Rondônia, na introdução da legislação no MEI juntos e várias outras instituições também. Bem, algumas defendendo o comércio e serviço, nós estamos defendendo a indústria. Mas, eu queria agradecer muito o seu posicionamento, agradecer a sua participação e a sua análise sobre o quadro de micro e pequena indústria, referente micro e pequena empresa, referente ao Simples Nacional. Muito obrigado. Presidente, eu que agradeço a oportunidade, quero externar um abraço forte aqui e minha gratidão ao Leonardo Sobral, uma figura que, na verdade, me ensinou a gostar de trabalhar as agendas da micro e pequena empresa. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns pelo trabalho que o senhor e as demais instituições fazem em defesa da micro e pequena indústria, da micro e pequena empresa de todo o nosso país. Esse é o caminho para a geração de emprego e renda, para nós melhorar a qualidade de vida da nossa população.